O Dia dos Namorados está aí e eu preparei uma lista com os melhores filmes para você assistir com seu namorado ou a sua namorada, com seu cachorro ou sozinho, pois as pessoas também passam o Dia dos Namorados sozinho. Triste mesmo é assistir a filmes de namorados com a mãe, aí eu acho o problema. Eu fiz uma lista gigantesca de filmes para você assistir no Dia dos Namorados, mas como as pessoas têm uma preguiça de procurar na internet, eu coloquei 10 específicos que estão na Netflix, então tem lá 10 filmes selecionados para ver na Netflix, mas tem vários outros que se você não tiver preguiça é só procurar na internet. E apesar da limitação da Netflix que ultimamente tem colocado os filmes mais ou menos no catálogo, eu vou tentar fazer uma lista ainda assim diferente, com opções que provavelmente você não veria em outros canais. Antes de eu dizer quais são essas dicas diferentes para o Dia dos Namorados que estão na Netflix, eu vou mostrar algumas outras dicas de filmes que são um pouco mais difíceis de encontrar, mas que fogem do óbvio. Filme para namorados tem como base o drama ou a comédia romântica com algumas variações de temas, e alguns desses temas são onipresentes que a gente pode definir como o famoso clichê. Para começar, o tal do Primeiro Amor. Geralmente esses são produzidos pensando no público adolescente, usando como base a tragédia Romeu e Julieta, clássico de Shakespeare, sobre dois adolescentes que descobrem o amor, mas que não podem vivê-lo por causa das diferenças entre suas famílias. Especialistas dizem que Romeu e Julieta é um dos textos mais produzidos para o cinema, e eu não duvido. A primeira versão de Romeu e Julieta no cinema é de Georges Méliès, que depois até inspirou uma outra versão de Thomas Edison, mas essas versões estão perdidas, só que a história não parou por aí. Para destacar, tem Romeu e Julieta de 1936 com Leslie Howard, de 43 com Cantinflas, tem outro de 54, um de 55, tem uma sátira política de 61, tem a de 1968 de Franco Zeffirelli, que talvez seja a mais famosa versão da história dos jovens amantes. Tem ainda uma com nazistas de 1960, tem uma comédia tosca de 1996, tem uma animação com gnomos e tem aquela com Leonardo DiCaprio de 1996, e por aí vai. Mas as histórias sobre o primeiro amor vão além de Romeu e Julieta, como em um diário de uma paixão, um amor para recordar, ou o meu primeiro amor, ou ainda fofo e bobinho a inocência do primeiro amor. Sobre o primeiro amor eu ainda destaco Ironias do Amor, um filme coreano sobre o relacionamento do Dois Jovens, que é uma das histórias de amor mais improváveis e sensíveis que eu já vi. Como vocês podem notar, a ideia de quem traduz os títulos no Brasil é que se não tiver amor no título o público não vai saber que é um filme de amor, e aí a gente precisa sempre deixar bem claro, vai que o casal compra o ingresso e vai parar num filme de terror. Outro tema com dezenas de filmes é Amor à Primeira Vista, que para eu encurtar eu dou destaque para Grandes Esperanças. Uma história com várias versões do cinema, entre elas uma de 1946 e a minha preferida de 1998, dirigida por Afonso Cuarón, com uma trilha sonora incrível e tem outra de 2012. Triângulos amorosos é mais um tema comum, com duas pessoas disputando o amor de uma terceira, como na série Crepúsculo, onde a mocinha fica dividida entre um vampiro e um lobisomem. Claro que Crepúsculo não é um filme que eu indicaria para ver no Dia dos Namorados, mas acho que serve como um bom exemplo de como um triângulo amoroso pode ter variações. O tema na saúde e na doença é aquele que mais faz o público chorar. Quem assistiu a Love Story de 1970, que o diga. Ano passado saiu Doentes de Amor, que não fazia chorar, mas que é muito bem escrito. Amor após a morte é um daqueles que faz o público mergulhar em lágrimas, tendo Ghost e Do Outro Lado da Vida como o maior de todos nesse gênero pós-morte. Tem filmes de ação com romance, o que eu poderia chamar de Amores Explosivos, como o sensacional Amor a Queima Roupa, um roteiro do Tarantino dirigido por Tony Scott. Na onda dos super-heróis surgiram alguns romances super poderosos, que geralmente são bem ruins, tanto que eu só me lembrei de filme Meia Boca, como Hancock, Minha Super Ex-Namorada e American Ultra, amados e alucinados. Esses você pode pular sem medo. E tem o lance do Amores Tecnológicos, tema no qual o filme Her reina absoluto e merece ser visto. De volta ao básico tem o Amizade que Vira Amor, tipo As Vantagens de Ser Invisível, tem o Ranço que Vira Amor, um bom exemplo é o Dez Coisas Que Odeio Você, e tem o Amor que Vira Ranço, em que antes só do que Mal Casado do Ben Stiller se encaixa perfeitamente. No tema Amores Mal Resolvidos eu só consigo colocar o clássico absoluto Casa Blanca e a trilogia Antes do Amanhecer, Antes do Pôr do Sol e Antes da Meia Noite, de Richard Linklater. Harry e Sally feitos um para o outro é um filme que entra em Amores Mal Resolvidos ou Ranço que Vira Amor. Amor não tem idade é outro tema que costuma fazer sucesso, aí vamos de comédias como O Virgem de Quarenta Anos até o drama fofo Ensina-me a Viver e o drama tenso A Professora de Piano. Me Chame pelo Seu Nome se encaixa em outros três temas, Amores de Verão, Amores Proibidos e Amores Homossexuais. Vou fechar essa lista com o tema Amores Solitários e Encontros e Desencontros faz isso com maestria, mas o chinês Amor a Flor da Pele fecha com chave de ouro e é um daqueles filmes que deve ser visto antes de morrer. A ideia até aqui era mostrar como é possível fugir do lugar comum na hora de indicar filmes para assistir no Dia dos Namorados. E ainda assim vai ter gente reclamando que eu não indiquei o delicioso e absurdamente óbvio O Fabuloso Destino de Amélie Poulin ou O Modernoso Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembranças. Eu deixei esses dois de fora porque tenho certeza que eles vão aparecer em 90% das listas da internet mundial e não precisarem entrar em mais uma. Você pode e deve procurar esses filmes que eu indiquei, mas acho que nenhum deles está disponível na Netflix. Eu odeio ter a sensação de que a Netflix está voltando a ser aquelas locadoras velhas com poucos bons filmes para ver. E depois dessa lista enorme eu ainda vou indicar mais dez filmes que tem na Netflix brasileira para os preguiçosos assistirem no Dia dos Namorados. Vestígios do Dia Um romance clássico, inteligente, sensível, elegante e com performances impecáveis de Anthony Hopkins e Emma Thompson. Indicado para oito Oscars não levou nenhum, o que foi uma tremenda sacanagem, o problema é que concorreu com a lista de Schindler. Shrek Um romance irreverente que subverte os contos de fada, com uma mensagem moral para as crianças e diversão garantida para os adultos. Ganhou o Oscar de animação. Melhor é Impossível Um texto muito bem escrito e inteligente que combinado com as atuações incríveis de Jack Nicholson, Ellen Hunt, Greg Kinnear e Cuba Gooden Jr. entrega uma comédia romântica muito acima da média. Ganhou dois Oscars, o de Melhor Ator e Melhor Atriz. Etero no Amor Um romance extremamente bem trabalhado e visualmente impressionante com aquele famoso toque do extravagante diretor Jean-Pierre Jeuner, indicado ao Oscar de fotografia e direção de arte. O Pagamento, baseado em um conto de ficção científica escrita por Philip K. Dick, é uma história de amor cheia de perseguições, tiroteios, correrias e explosões. O que mais poderíamos esperar do diretor John Woo? Três É Demais. Três É Demais entraria facilmente no tema Triângulo Amoroso, mas eu guardei para esse momento pois o filme está disponível na Netflix. Três É Demais é uma história peculiar sobre o amadurecimento de um garoto de 15 anos. Se tornou um filme cult, com interpretações absolutamente fora do normal de Jason Schwartzman e Bill Murray. Foi o filme que fez o diretor Wes Anderson ser conhecido. Frida. A biografia da artista mexicana Frida Kahlo é boa e bonita de ver e acompanha toda a sua vida, então não temos como escapar do seu romance conturbado com o pintor Diego Rivera. Ganhou dois Oscars. Atração Fatal. Um suspense sensual, refinado, cheio de momentos de paixão e medo, o seu namorado vai pensar duas vezes antes de inventar de ter um caso com uma desconhecida, indicado para seis Oscars. Razão e Sensibilidade. Um romance de época muito bem dirigido por Ang Lee, com a atuação magistral de Emma Thompson, que ganhou o Oscar de Melhor Atriz e ainda foi indicada como Melhor Roteirista. Eu que não costumo gostar de romances de época, adoro esse filme. Sintonia de Amor Como fechar bem uma lista sobre histórias de amor para assistir no Dia dos Namorados, com Sintonia de Amor. É um dos maiores clássicos das comédias românticas. Leve, fofo, mesmo que tenha envelhecido um pouco, ainda continua bom de assistir com um equilíbrio raro, a incrível química entre dois atores que passam a maior parte do tempo separados um do outro. É isso aí, agora você tem uma lista gigante de filmes selecionados com muito cuidado para você ver com seu namorado ou namorada no Dia dos Namorados, ou em qualquer fim de semana frio embaixo de cobertores e com muita pipoca. Faltou algum filme que você gostaria de ver nesta lista? Deixe um comentário sobre ele para os outros rabugentos procurarem e se inscreva no canal. E deixe outras sugestões de listas para eu fazer nos próximos vídeos. É isso aí, e tenha um feliz dia aos namorados!